E aí galera, beleza? Mais uma vez o Tom Drone trazendo pra vocês aquele voo FPV. Galera, o dia nem clareou, olha só, pode ver que as luzes dos postos estão acesas, são praticamente aqui 5 horas da manhã galera, não sei se vocês acreditam, mas são 5 horas da manhã, estou aqui fazendo o teste com uma VIC Pro, já troquei os cabos flash, troquei as borrachinhas, a mesinha, calibrar os sensores e agora os sensores estão funcionando, já estou fazendo aqui o teste aqui na caixa d'água pra ver se os sensores estão funcionando, está funcionando uma maravilha, estou voando aqui em modo GPS, com os sensores ativados e fazendo aqui o teste pra ver se realmente a câmera ficou beleza. Galera, mas o drone está top, o Mavic Pro está top dos top, olha só, pode ver que o dia nem clareou direito, pode ver que as luzes dos postos estão acesas, cheguei aqui 4 horas da manhã no lugar que eu faço os meus testes, né, quem me acompanha sabe, e estou aqui fazendo o teste com o Mavic Pro, né, e o drone está topzera pura, vamos descer o drone, vamos fazer aquele voo baixo que eu já estou acostumado a fazer esse tipo de voo baixo, conheço aqui o lugar, lugar que eu sempre faço os meus testes, olha só, vamos passar perto aqui, os sensores aqui, está me avisando, não gosto muito de voar com os sensores ligados não, a verdade é essa, mas estou aqui pra fazer o teste, né, então vamos, vamos jogar o drone pra frente, neste lugar maravilhoso, pode ver galera, olha só, a mulher ainda está dormindo, eu estou aqui fazendo o teste com o meu Mavic Pro, galera, estou muito, mas muito feliz mesmo, né, o bichinho está voando redondo, olha aqui atrás aqui, tem um bairro Dornelas, né, olha só, lá na frente, lá é o bairro do aeroporto, ali tem o hangar, né, quem me acompanha sabe, hangar é onde guarda os aviões, né, tem vários aviões ali, guardado, aí o bairro Dornelas, e tem um Dornelas 2, naqueles prédios brancos lá, é o Dornelas 2, e estou aqui fazendo o voo, fazendo o teste, né, pra ver se realmente a câmera está ok e tranquilo, galera, o Mavic está voando tranquilo, estou voando com o aplicativo DJI GO 4, né, depois vou fazer com a mesma bateria, estou com uma bateria só, só pra fazer o teste mesmo, vou fazer o outro voo, né, com o LIT, né, pra ver se realmente está tudo ok, mas vamos fazer o voo aqui baixo, porém não estou com óculos, não, é, eu não consigo voar sem o óculos, galera, a verdade é essa, estou aqui fazendo o voo sem o meu óculos, né, parece que não tem segurança, né, eu não sinto mais segurança voar sem o óculos, né, quem voa com óculos sabe o que eu estou falando, estamos fazendo o teste aqui, eu sei que aqui, né, não tem fiação, por isso eu confio mais em voar baixo, né, sem o óculos, olha aí, as matas que tem aqui, já fiz vários, inúmeros voos aqui neste lugar, né, eu nem subi esse voo, mas resolvi subir, né, resolvi subir pra mostrar pra vocês depois da manutenção, o bichinho está voando redondamente, é, e vamos subir o drone, galera, eu gosto de fazer o voo baixo, mas porém vou mostrar pra vocês, né, a minha bela cidade, né, Múriaé, Minas Gerais, olha aí, pode ver, nós somos aqui privilegiados com vários morros, montanha, não sei se tem aqui acima de 300 metros, né, mas porém tem vários morros verdes, olha só, o lugar aqui é lindo, né, Múriaé é uma cidade maravilhosa, não é porque é a minha cidade, galera, mas é uma cidade maravilhosa, olha só o lugar, lugar lindo demais, né, vou fazer aqui um 360, vou mostrar pra vocês o lugar, né, pode ver que tem vários, mas vários morros, né, olha só, ali atrás ali é o bairro, é, Joanópolis, se não me engano, e tem o bairro São Joaquim, né, tudo perto um do outro, ali é o bairro Dornelas 2, naquele prédio os brancos ali que eu falei pra vocês, aqui já é o bairro Dornelas, ali naquele lugar ali, né, dá pra ver ali a piscina, né, o Colina Cautem Clube, o hangar lá na frente, lá na frente, lá, bem lá na frente lá, depois do hangar, lá nos fundão lá, é o Cardoso de Melo, né, o bairro Aeroporto, olha o Rio Muré passando ali embaixo ali, é, e o bairro Aeroporto, olha só, muito bacana mesmo, gosto demais fazer esses voos, e lá no fundão lá, acima do bairro Aeroporto, é o bairro Gaspar, olha lá, naquele lugar lá no fundão, ali atrás ali tem a fundação, né, Cristiano Varela, o último voo que eu fiz foi lá, e Murié é uma cidade linda demais, esse bairro aqui embaixo aqui é o bairro da Barra, né, eu não posso passar daqui pra lá, galera, porque aqui tem a Ana de Novo Flyzone, né, estou voando aqui, mas bem cedo, galera, né, pode ver que a cidade ainda dorme, e eu aqui fazendo voo, aqui é o, tem um campo aqui, o campo, antigo campo da Febem, naquelas luzes bonitas, ali é a pracinha nova que eles fizeram, né, aí, onde aquelas luzes acesas ali, é uma pracinha nova, ali tem a UPA, o lugar lindo, o loteamento, né, que eu sempre falo nos meus voos, esse loteamento é que fizeram aqui, mas até agora ninguém está construindo o caso aqui, porém está vendendo aqui lote aqui, e o bairro do Planalto, Safira, tem vários bairros aqui, em Murié, cidade pequena, mas porém, né, é uma cidade muito aconchegante, muito boa de se morar, né, vamos descer o drone, já voei muito alto, vamos descer o drone, pode ver que alguns bairros ainda, os postes, as luzes estão acesas, mas é porque eu acordei muito cedo, galera, né, estava ansioso para fazer esse teste, né, eu falei para vocês, nem subir esse vídeo, mas também falei, ah, não vou excluir não, vou subir esse vídeo, vou colocar esse vídeo no YouTube, mostrando para galera fazer, mostrando o teste, né, para galera, e vou fazer o voo baixo agora, vou descer o drone, fazendo o voo de costume, o voo baixo, que eu gosto muito, olha só o verde, galera, olha aí, os matinhos verdinhos, né, não demora muito, né, está tudo na seca, daqui a pouco está tudo seco aqui, sempre falo no meu voo, na época das queimadas, infelizmente, existe pessoas que não respeitam o próximo, né, tacam fogo nesses matos e prejudicando a saúde dos idosos aqui, porque eu estou aqui do lado do lar Ozanã, né, e o asilo, olha só, vamos passar debaixo do poste aqui, galera, debaixo das fiações do poste, né, olha aí, galerinha, é muito bacana fazer esse tipo de voo, e olha que eu não estou com óculos, quase descendo o drone mesmo, e eu fico que é indignado com essas pessoas que colocam fogo, que fazem essas queimadas, mas deixa pra lá, vamos fazer o nosso voo, continuar fazendo o nosso voo, e o dia já está, né, já está bem claro, eu cheguei aqui à noite, galera, já tinha bastante gente aqui fazendo as suas preces, orações, olha aí, o sensor me avisando aqui, galera, o drone está muito top, está voando redondamente, está voando redondo, lá embaixo lá, é a garagem do ônibus da Rio Doce, também, olha aí, a BR-116 aqui embaixo, né, nos fundos lá, é o bairro Jão 23, né, tem fora o condomínio que tem ali, condomínio, eu até esqueci o nome do condomínio, faço tanto voo aqui, até a hora que eu até esqueço do nome do condomínio ali, mas aí, no fundo ali é o bairro do Planalto, e vamos descer o drone aqui, galera, vamos descer o drone, aproveitar, descer o drone, espero que não tenha ninguém aqui, sempre tem uma cadeira debaixo da árvore ali, alguém deixou uma cadeira ali, o pessoal chega ali e faz as suas orações, olha, já tem bastante gente aqui fazendo as suas orações, tudo fica aqui no pasto, espalhado aqui, né, o povo de Deus, né, sempre orando, buscando, né, isso é muito importante, nunca, é, nunca, jamais, nós não podemos parar de buscar, olha só a mulher aí, galera, vista de outro ângulo, olha só, é, olha aí, galera, a mulher é vista de cima, né, sempre faço os voos baixos, né, não faço essa tomada, né, voando o drone alto, gosto de fazer os voos baixos, porém já estou descendo o drone, né, porém estou confiando demais, né, porque não estou com óculos, tem uma máquina aqui atrás, aqui, a do Asila, tem uma máquina aqui, olha, parada aqui, né, deve ser na época que estavam aqui fazendo o loteamento aqui, né, abrindo as ruas aqui do loteamento e vamos descer o drone, olha só, é, descendo daquele jeito e voando baixo, hein, nossa, mas mesmo assim, eu conheço o lugar aqui, mas mesmo assim não me dá segurança, né, não me dá segurança, mas vamos fazer o nosso voo e o sensor está pitando aqui, galera, né, o sensor, é, galera, fazendo o voo baixo assim, é, ele não ajuda não, ele é mais atrapalha, aí o tom drone de coça aqui, mas é isso aí, galera, fiz o teste aqui, valeu a pena, um grande abraço, todos, fiquem com Deus, valeu, até a próxima.